É importante, sim, a pessoa tornar-se ativa. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesse tempo, dessa pandemia, desse isolamento social, e isso gera algumas complicações para o ser humano. Então, acaba tendo aquela rotina de quarto, cama, televisão, computador e cozinha. E isso vira um ciclo vicioso. O segundo ponto é que isso traz um aumento da compulsividade. Então, muitas vezes, por falta dessa ação de movimentos, de continuarem ativas, essas pessoas passam a ter mais compulsividade. Então, você vê que o número de pessoas que estão hoje buscando receitas, testando receitas, postando, aquilo que fez em redes sociais aumentou muito. Então, é importante que a pessoa não perca o seu objetivo. Todos aqueles que já traçaram um hábito de vida saudável, é importante que esse hábito de vida saudável, ele ainda continue como um objetivo permanente, mesmo em tempo de isolamento social. É importante que as pessoas encontrem uma forma de se exercitar em casa, para diminuir a ociosidade, que automaticamente gera essa compulsividade, tirando o foco que é o objetivo de manter um hábito saudável. Toda vez que nós ficamos mais sem movimento, inativos, nós também aumentamos a preguiça. Isso é normal, tá? Isso é normal por quê? Porque as pessoas geralmente gostam de fazer atividades na companhia de outros. Mas eu queria frisar que é importante viver esse momento. Então, por exemplo, isolamento social para quem está podendo ficar em casa com a sua família, ou mesmo à noite, seria importante reunir as pessoas que estão na sua casa e fazer alguns movimentos simples. Hoje nós já temos dados de 15 minutos a 20 minutos de exercício, que já propicia uma melhora, deixando essa pessoa mais ativa. E precisa tomar um certo cuidado quanto à intensidade. Então, eu vou dar uma dica bacana aí para quem está vendo o nosso vídeo. Nós temos uma escala de percepção subjetiva que a própria pessoa, o próprio indivíduo, pode, na prática do seu exercício, avaliar a sua intensidade, o seu esforço. Então, o que é interessante? Você faz assim, de 0 a 10, naquela atividade, naquele exercício que você está fazendo, que média que você consegue permanecer num cansaço, que a escala atinja até 7. Então, eu não sugiro que passe de 8, 9, 10. Isso não é bom. Porque a ideia, nesse momento, não é ter condicionamento físico ou outras questões. Mas a ideia, nesse momento, é manter-se ativo. Para diminuir dor nas costas, cansaços, falta de sono, por exemplo. Esse ritmo que as pessoas estão entrando, de dormir tarde, ficar assistindo séries, ficar assistindo filmes, comer mais, vai criando nas pessoas uma inatividade muito grande. E, às vezes, ela não percebe que a falta de movimento faz com que ela tenha mais dores no corpo, com que ela tenha mais dores nas articulações, menos elasticidade, menos amplitude. E isso implica o quê? Das pessoas começarem a tomar remédio para dor, relaxamento muscular, ou então remédio para dormir. Ah, ele é natural. Isso não é bom. Isso é simplesmente falta de movimento. Nós estamos vivendo um momento que todos os professores, eu tenho acompanhado amigos meus, e outras pessoas também que eu conheço, que estão se solidarizando nesse momento. Estão o quê? Dando aulas ao vivo, passando treino. Hoje tem muitos profissionais trabalhando com consultoria online, ou seja, ele via um treino em cima das suas condições, das características próprias dessa pessoa. Então, assim, nós estamos numa rede muito forte de solidariedade, onde você encontra muitos professores, nesse momento, trabalhando na perspectiva de ajudar as pessoas. A ideia é movimentar-se. Por quê? Se ela não movimentar, ela vai entrar na ociosidade, a ociosidade vai gerar compulsividade, A compulsividade tira ela do foco que era ter um hábito de vida saudável, leva uma preguiça e faz com que ela não treine na sua casa. Então, é reverter. É procurar, mesmo dentro das condições da sua casa, fazer alguns exercícios simples, de preferência em família, com seus familiares, aproveitar esse momento que também nós podemos nos aproximar, podemos estar mais juntos, mais próximos, e realizar movimentos que possam nos deixar mais ativos e não entrar num ritmo que não é interessante para a saúde, principalmente nesse momento agora de imunidade. Saíram dois estudos agora de 2020, só para vocês entenderem, mostrando que se todas as pessoas que estão em isolamento social e também pessoas que, em isolamento social, praticaram alguma atividade física dentro da sua casa, tiveram mais imunidade. Então, reforçando essa situação, são estudos novos agora, acabaram de ser publicados em 2020, dentro ainda já dessa pandemia em outros países, mostrando isso, que aqueles que permaneceram em isolamento dentro de casa, mas tornaram-se ativos, adotaram uma prática de atividade física, pelo menos quatro ou cinco vezes por semana, para vencer esses pontos que eu falei para vocês aqui, tiveram um aumento na sua imunidade. E isso é importante. Obrigado. 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 Obrigado.